Poeta Por essas linhas Que a Deus a te revela A esta lança te encontrar Nesta igreja Poderosa De ilusão Nesta parte que me emociona A emoção que não beija flor Nesta parte que me emociona Vem lá pra mim Vem comigo que não beija flor Chegarei tanto bateria A lua minha comunidade virou por Itália A lua já continua, meu povo Provo! Provo! Fiquei uma luta imedi O amor de Deus a favor A comunidade É o dano Queita é a pessoa De Theater Atenção, hein? Onde a cara de louco e dana Se vai poder andar Escola de amor e emoção Beija a flor Beija a flor Cante no beijador A instigação Seu chefe Tomado de antes Essa gente chamou Selvando o destino Dos seus ideais Caminhos chorados Na vida gerais Cruzou o mar Com crescimento A lei maior Cumprindo a saudade E o meu mar Sobrado de liberdade Iluminado Se elevou Concedeu o rei do imperador A justiça É o estilo da pobreza Se escolhe Reconhecido pela realeza Iluminado Se elevou Concedeu o rei do imperador A justiça É o estilo da pobreza Se escolhe Reconhecido pela realeza O palco O palco já foi Com chate da cidade Mais lena O palco maior Alvarez Nossa passarela O céu de estrela De tudo lá O roteiro de noite O sol da vitória O brilha O rei do ar Das pelotinhas Faz barulhada E cantorinha A arte do cheiro Da vida O sol de ensinar Começa Por essa Minha deusa Se revela A esperança Se encontra E sapa O seu outro O seu outro O seu outro Hoje a cara De louco O salão O seu outro Amém. 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 Amém.